Olha, que legal essa questão aí. Tem um conteúdo que eu deixo bem claro sobre a questão dos níveis, tá? Os níveis que nós, na Músicos Autênticos, consideramos que você deve seguir, tá? Dentro da questão de autenticidade. Já diz o nome da empresa Músicos Autênticos. Inclusive do nosso método completo, que é o programa Acordeonistas Autênticos. O objetivo é você se tornar um acordeonista autêntico. E no nosso programa, pra você ter ideia, é destinado pra pessoas como você que toca poucas músicas, ou que não tira música de ouvido ainda, ou que enfim, você tá travado no tempo ou tá começando do zero. Funciona pra todos os casos, e nesses casos específicos, por quê? Porque se você não consegue dar um passo além, é porque faltou um reforço da tua base. E a tua base, ao contrário do que muitos métodos tradicionais ensinam, você tem que ficar fazendo treinos de escala, sei lá quantas horas por dia. Tem gente, tem aluno meu que chega aí e chega falando assim, ó, já treinei um ano de escala e nunca toquei uma música. Tem aluno que passa disso, né? E o meu objetivo não é transformar vocês em uma máquina de fazer escala, tá? O objetivo é fazer vocês tocarem e, no processo de aprendizagem, você naturalmente, dentro do método, ir entendendo ao longo do processo toda essa fundamentação. Então, ao longo da construção, você vai entendendo como cria a sua base, e aí você começa a tirar novas músicas, tirar as músicas da tua preferência, até o ponto de começar a fazer os teus próprios arranjos na música. E, ao contrário do que as pessoas pensam, ah, pra eu fazer arranjo, eu tenho que ser um técnico, um professor. Não, necessariamente você pode fazer arranjos que são frases que você gosta muito, tá? Que vai ficar no teu repertório de frases, tá? Você vai criar um banco de dados na tua mente aí, de frases que você gosta, ou pra transição da parte A pra parte B, ou de finalização, ou de preenchimento no meio da música. Enfim, tem N possibilidades que você pode fazer. E como é que a gente aflora isso? A gente aflora isso aplicando os conteúdos na prática. Não adianta tu ficar fazendo escala a vida inteira. Tu tem que, sim, entender as escalas, mas já usar isso aqui que tu aprendeu, já aplicar aqui. Não adianta tu ficar, ah, estudou tudo que é escala, agora eu sei tudo. Não, tu não vai saber. Não vai saber, não adianta. Não é assim. Você aprendeu um pouquinho e executa um montão aquele pouquinho. A partir disso aí, sim, o resultado começa a vir. Certo? Então, o que que acontece? Já toco quatro músicas, eu sou iniciante? Nós aqui na Músicas Autênticos consideramos iniciante aquela pessoa que toca até menos que, pelo menos, se não me engano, são 20 músicas, tá? A gente tem aqui uma tabelinha de sequência, tá? Olha só. Se você é iniciante do zero, aquele aspirante no acordeon, você é apenas um iniciante, mas você já pode se considerar um iniciante no acordeon, porque independente se você já toca uma música ou não, você está dentro de um processo, então você pode se considerar um iniciante. Ah, mas eu já toco três músicas, quatro, dez músicas. Então, tem algumas variáveis. A gente considera que é importante você saber que você, já tocando alguma coisa, você já é um acordeon iniciante, né? Um acordeon de nível número dois. Porque você já passou da barreira da junção das mãos. Certo? Então, você já está num nível um pouquinho mais avançado do que o iniciante nível um, que não sabe tocar isso ainda. Só que tem outras variáveis que você tem que investir em ultrapassá-las. Que são a questão do número de músicas, tá? Pelo menos vinte músicas, tá? No mínimo, tá? Até vinte músicas a gente considera como um iniciante, tá? E outras coisas, como também, se as pessoas gostam do que você faz, porque quando a gente fala em autenticidade, a gente não pode desconsiderar o fato das pessoas que um dia vão te ouvir, tá? Eu quero ser um autêntico. Pra você ser autêntico, as pessoas têm que te ouvir, têm que considerar que conseguem identificar que é você que está tocando, tá bom? Outra questão. Independente, isso aí, independente do grau técnico. Eu não tenho muita técnica, mas eu toco até vinte músicas. As pessoas gostam. Eu sou iniciante no acordeon, sim, mas você já é aquele... Eu chamo de... O adjetivo que eu dou pro nível dois é o iniciante admirável, porque é aquela pessoa que tá ralando mesmo, tá? Ali num processo, assim, ó. Tá no segundo degrau da escada. Entendeu? Suas próximas metas são ultrapassar esse número de músicas, né? Pra ultrapassar esse número de músicas aí, você já... Passando das vinte músicas, aí você pode se considerar um acordeonista, porque você já vai conseguir, com o número de músicas que você tem firmes, você já consegue animar alguma festinha, né? Uma festinha dos amigos, né? Churrasca com os amigos, família, enfim. Claro, depois passar essa história toda aí de pandemia, né? Mas é um dos fatores que você... Eu considero, nós aqui na Músicos Autênticos, como um acordeonista, aquela pessoa que já toca pelo menos vinte músicas, pra mais, até cinquenta e nove. Acordeonista nível um, tá bom? Por quê? Você já tira música de ouvido a partir daqui. Você é um iniciante no acordeon se você não tira música de ouvido. Vamos dizer que a variável que vai reger essa mudança de nível, do nível um pro nível dois, é você juntar as mãos. Nível um, você tá só iniciando. Nível dois, já juntei as mãos. Nível três, eu já tiro música de ouvido. Então tem outras variáveis que a gente coloca no meio? Sim, por quê? Porque não adianta nada. Eu já tiro música de ouvido, mas eu não tenho mais que vinte músicas no repertório? Então não necessariamente você tira música de ouvido. Porque se você já tira música de ouvido, pelo menos de vinte músicas pra mais, você já tem que ter no repertório. Não pode se tornar aquele acordeonista, né, de introduções. Então tem essas outras variáveis importantes também. Vamos dizer que a principal pra mudar do nível dois pro nível três é se você já tira música de ouvido. E do nível três pro nível quatro, a variável que vai ser a principal pra te dizer que você já mudou, né, do nível três pro nível quatro, que a gente considera que são quatro níveis, tem mais, tá? Mas que nós trabalhamos são esses. É o fato de você já ter mais músicas no repertório, né, acima de sessenta, mais de sessenta músicas, tira a música de ouvido, as pessoas gostam do que você faz, você... As pessoas te ouvindo já sabem que é você que tá tocando, né, então você já tem uma certa identidade e você pode até... Você até cria alguns arranjos, você até faz alguns floreios no meio das músicas e isso faz com que você também seja reconhecido por essa autenticidade. Então, do nível acordeonista nível um, né, que seria o terceiro nível nosso aqui, a mudança entre o nível dois pro nível três, que é o nível de acordeonista já, seria de você já tirar músicas de ouvido. Do nível acordeonista, apenas nível um do acordeonista, é complicado nível um, nível... Tá, mas enfim, grau um. Se você já saiu do grau número um ali do acordeonista, que já toca pelo menos... Pelo menos, cadê? De vinte a cinquenta e nove músicas, daí sim, a variável que vai te mudar pro acordeonista autêntico é se você toca mais de sessenta músicas, as pessoas gostam do que você faz, você já sabe se portar, né, no público, as pessoas gostam, enfim. E você tem um número expressivo de músicas no teu repertório, tiradas de ouvido e com um grau de dificuldade um pouco mais elevado. Tá? Eu posso sim considerar uma pessoa um acordeonista autêntico, mesmo que ele toque música simples. Por quê? Porque se ele toca com firmeza, firmeza quer dizer que a pessoa tá tocando mesmo, não fica indo longe. Então, quer dizer que a pessoa também é um acordeonista autêntico. Eu conheço os palanques antigamente, que tem centenas de músicas no repertório, não entendem nada de técnica e teoria, e eu posso sim considerá-los acordeonistas autênticos. Por quê? Porque se eles vão tocar em um lugar, eles animam muito mais do que aquele cara que estudou por partitura, toca quatro músicas, totalmente difíceis, mas se tu tira uma partitura da frente do cara, ele não sabe. Ou ele só sabe aquelas e não sabe mais. Entendeu? Então, são variáveis que a gente utiliza aqui. Então, esses são níveis que a gente considera. E agora, pra você, que toca só quatro músicas, tem que começar do zero de novo? Eu aconselharia que sim. Porque se você não consegue nem chegar no nível acordeonista, que seria eu já toco de 20 músicas a 59 músicas e já tiro músicas de ouvido, ou seja, se você já tira músicas de ouvido e tem esse número de músicas com um pouquinho mais de dificuldade também, aí, se você não consegue isso ainda, é porque você precisa reforçar a tua base e seguir o passo a passo pra conseguir atingir esses resultados. Isso é o que nós, na Músicas Autênticos, promovemos, tá? Pode ser que você siga outros métodos, mas a minha opinião e a minha experiência me diz que essa é a melhor forma pra você seguir.